Há milênios atrás, foi descoberto um texto sagrado de uma tradição antiga, um manuscrito que evoca a prosperidade de maneira impactante. São palavras cósmicas que os hindus utilizavam para atrair tudo o que necessitavam, de maneira simples e sutil. Então no vídeo de hoje, a única coisa necessária para você se conectar com essa atmosfera de prosperidade é repetir este mantra e ouvi-lo na língua original, o sânscrito, enquanto um lugar calmo, tranquilo e confortável. E se conecte agora com a espiritualidade e descubra agora o poder do Sama Veda. Eu sou o Ricardo Lima e você está no canal Mantras e Orações Universais. Seja bem-vindo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê seu like e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama. O Sama Veda era considerado uma forma poderosa de se comunicar com as divindades. Durante os rituais eram acreditados como meios de criar uma atmosfera propícia para atrair as graças dos deuses, incluindo bênçãos relacionadas à riqueza e à prosperidade. Agora, concentre-se. Deixe essa música envolver a sua mente, a sua alma, o seu coração. E faça esse mantra comigo. Deixe esse mantra penetrar o teu ser, a tua alma. Sinta a riqueza, a prosperidade se manifestando de dentro para fora. Este é o momento certo. O momento propício para você atrair para a sua vida toda a riqueza e abundância do universo. Atrairemos agora as divindades da riqueza. Atrairemos agora as divindades da riqueza e abundância do universo. Atrairemos agora as divindades da riqueza e abundância do universo. Ó Agne, conduza-nos pelo caminho certo para a riqueza. Tu, que conhece todos os deuses e todas as almas Fortaleça-nos, seu Adorador, cada vez mais Oferecemos nossas mais sinceras preces a você Ó Agni, conduza-nos pelo caminho certo para a riqueza Tu, que conhece todos os deuses e todas as almas Fortaleça-nos, seu Adorador, cada vez mais Oferecemos nossas mais sinceras preces a você Ó Agni, conduza-nos pelo caminho certo para a riqueza Tu, que conhece todos os deuses e todas as almas Fortaleça-nos, seu Adorador, cada vez mais Oferecemos nossas mais sinceras preces a você Ó Agni, conduza-nos pelo caminho certo para a riqueza Tu, que conhece todos os deuses e todas as almas Fortaleça-nos, seu Adorador, cada vez mais Oferecemos nossas mais sinceras preces a você Ó Agni, conduza-nos pelo caminho certo para a riqueza Tu, que conhece todos os deuses e todas as almas Fortaleça-nos, seu Adorador, cada vez mais Oferecemos nossas mais sinceras preces a você Ó Agni, conduza-nos pelo caminho certo para a riqueza Tu, que conhece todos os deuses e todas as almas Fortaleça-nos, seu Adorador, cada vez mais Oferecemos nossas mais sinceras preces a você Ó Agni, conduza-nos pelo caminho certo para a riqueza Tu, que conhece todos os deuses e todas as almas Fortaleça-nos, seu Adorador, cada vez mais Oferecemos nossas mais sinceras preces a você Está feito, selado e decretado Amém